Olha, sexta-feira foi mais um dia de muita dor de cabeça para moradores de Ibirigui. Eles continuam enfrentando problemas com a falta d'água. O Ministério Público já instaurou um inquérito para investigar a situação. Na casa de Cleonice, no bairro Alto Colinas, lavar louça só se for de bacia. Com a torneira seca, é assim que a dona de casa faz para deixar a pia limpa há mais de uma semana. Uma tortura para quem está acostumado a manter a casa em ordem todos os dias. Tudo bem que falta dois dias, a gente fica numa boa, mas assim, já está entrando quase três semanas com essa falta de água, eu acho assim que eles deviam ter mais consciência. Com a dona Aparecida, que mora no mesmo bairro, a situação é a mesma. Sem poder fazer comida, a refeição que ela consegue ter é só o copo de leite. Bebendo leite para o almoço, porque eu não tenho condição de fazer comida. Não tem água, não tem nada. Só tem água para beber porque meu amigo trouxe. Porque senão nem isso eu tinha água para beber, porque eu com o pé quebrado não tenho como buscar água. Esse caminhão que traz a água todo fim do dia, ele tem um horário fixo, né? A senhora inclusive perdeu o médico para esperar esse caminhão. Eu perdi o médico para esperar o caminhão. Eu fico ali das seis da manhã até meio dia. Quando ele pensa que não acabou a água, ele vai embora. Eu falo, vai voltar logo? Ele fala daqui a 40 minutos. Daí 40 minutos, ele vai chegar às 4 horas da tarde. Eu estou lá só com uma garrafinha de água do lado lá, bebendo água e não posso sair. Mas não são só as donas de casa que sofrem com esse problema. O seu Carlos, por exemplo, é pedreiro e deveria estar trabalhando nesta obra. Mas há mais de uma semana ele está assim, ó, parado. Está com nove dias, bem dizer que não está parado, que não tem nem como a gente trabalhar. E do que a gente trabalhe em dois, né? E tem já serviço programado para o ano que vem, para começar depois, no comecinho do ano, dia 4, já vai ter que adiar também, por causa de falta d'água. Um transtorno para toda a população de Birigui, que diariamente se reúne para buscar uma solução. Eu gostaria de perguntar, onde estão os 17 vereadores? Cada um tem que fazer a sua parte. Aparece aqui, pedem voto, mas o que estão fazendo? Agora só tem boatos, que não pagou, a prefeitura não pagou a empresa, a prefeitura disse que pagou, só que o povo não aguenta mais. Para investigar o problema, o Ministério Público da cidade instaurou um inquérito civil. E hoje pela manhã, o promotor do caso foi até um poço de um dos bairros, para verificar a interrupção do abastecimento de água. O papel do Ministério Público é acompanhar. Caso eles não se empenhem na solução do problema, nós temos que entrar com a ação, solicitar o pagamento de multa diária, indenização para a população. Eu estava estudando até a possibilidade de pedir a suspensão da cobrança das tarifas, que os boletos já chegaram para os munícipes. Mas enfim, aparentemente a empresa já solucionou o problema e está criando um plano eficaz para a solução. O secretário de Negócios Jurídicos da prefeitura de Birigui, que também estava no local, falou com a equipe e disse apoiar o MP nos trabalhos. Nós criamos um comitê entre os moradores, o Legislativo e o Executivo, para estar acompanhando e fiscalizando o que está acontecendo. Então, no âmbito da prefeitura, nós comunicamos o Ministério Público que nós estamos nos movimentando, comunicamos o PROCON e a população que a obrigação deve ser feita, estamos fornecendo carro-pipa, carros-pipas para a população, que é só paliativo com esse calor que está sendo feito aqui na região, e estamos tentando solucionar o problema, mas contamos com a empresa que ela solucione para ontem, não para hoje, porque eu não gostaria de estar na pele dos moradores da região.